A Copa do Brasil surgiu no ano de 1989, e com a ideia de repetir o que acontece em muitos países, em especial os da Europa, a CBF resolveu então criar a Supercopa do Brasil, que colocaria frente a frente o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileirão, com a decisão da Supercopa acontecendo sempre na temporada seguinte. Em seus primeiros anos foram apenas duas edições realizadas, e não se sabe ao certo por que dela ter sido descontinuada a partir de 1992, com um dos argumentos sendo o da falta de datas disponíveis para encaixar os jogos decisivos, e também pelo pouco interesse de torcedores ao irem para os estádios, além também dos clubes na época. O regresso só aconteceu quase 30 anos mais tarde, em 2020, e desde então vem sendo um sucesso, com o campeão sendo conhecido em final única em campo neutro, e com a CBF pagando uma interessante premiação, além dos estádios estarem sempre lotados. Bom, pode parecer bobagem e também uma coisa que não tenha nada a ver, mas parece que existe uma maldição na Supercopa do Brasil que faz com que o clube que vença a competição tenha um restante de temporada para lá de conturbado, com fracassos em competições, acúmulo de crises, dentre outras coisas que levam esses clubes a não atingirem seus principais objetivos. Para começo de conversa, vamos voltar lá na primeira edição em 1990, que reuniu o Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 1989, contra o Vasco, campeão brasileiro de 89. Essa primeira edição já começou de forma bizarra, já que pela falta de datas disponíveis para encaixar as finais, foi combinado que os duelos entre os clubes pela fase de grupos da Copa Libertadores também valessem como as finais da Supercopa de 1990. O primeiro jogo foi disputado em Porto Alegre, e teve vitória do Grêmio por 2x0, e no segundo jogo no Rio de Janeiro, empate de 0x0, e o título da Supercopa do Brasil de 90 ficando com o Grêmio. O desempenho gremista naquela Libertadores foi muito ruim, já que mesmo três clubes avançando a fase mata-mata, o Grêmio ainda assim conseguiu ser o pior do grupo e terminou na lanterna, obtendo apenas uma vitória logo na primeira rodada em cima do Vasco. Vitória essa, determinante para que o clube fosse campeão da Supercopa. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio até que foi bem, conseguindo vencer os dois turnos e ainda sendo líder no quadrangular final, que lhe garantiu a taça. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio também teve bom desempenho, terminando na liderança na primeira fase, e na fase final alcançou as semifinais, quando foi eliminado pelo São Paulo. Já na Copa do Brasil, o Grêmio foi eliminado precocemente nas oitavas de final, quando mais uma vez teve o São Paulo como grande algóis. E ainda teve a disputa da Supercopa Libertadores no calendário gremista, com o clube estreando já de cara nas quartas de final contra o Estudiantes após sorteio feito pela Comembol, e vencendo na ida por 1 a 0 e perdendo na volta por 2 a 0, caiu logo cedo na competição. Como podem ver, apenas o Campeonato Gaúcho foi conquistado, e para piorar, no ano seguinte, em 91, o clube sofreu seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A Supercopa do Brasil de 1991 reuniu o Corinthians, campeão brasileiro de 90, contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 90. E dessa vez, arrumando uma vaga no calendário, os clubes se enfrentaram no dia 27 de janeiro, sendo esse o primeiro jogo oficial de ambos na temporada. Disputado em partida única no Morumbi, e com as arquibancadas às moscas, já que nem 3 mil torcedores prestigiaram a final, o campeão foi o Corinthians, que em gol do craque neto, venceu por 1 a 0. O Campeonato Brasileiro foi todo disputado no primeiro semestre, e o Corinthians andou muito perto de conseguir uma vaga na fase final, já que terminou em quinto na fase classificatória, com apenas os 4 primeiros avançando. Na Copa Libertadores, o timão, presente no grupo 3, terminou na vice-liderança, atrás apenas do Flamengo, mas logo nas oitavas de final, acabou eliminado pelo Boca Juniors, com o placar agregado, ficando 4 a 2. Na Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu chegar nas quartas de final, despachando o Confiança na estreia, depois o Cruzeiro nas oitavas e, por fim, caindo diante do Grêmio, nas quartas. E o Campeonato Paulista, todo disputado no segundo semestre, foi a última competição presente no calendário, e o Corinthians até que fez boa campanha, já que chegou na final. Mas logo no primeiro jogo contra o São Paulo, perdeu de 3 a 0, com os 3 gols sendo marcado pelo atacante Raí. E o empate de 0 a 0 na partida de volta passou longe de reverter a desvantagem. Como já mencionado, a Supercopa, após 1991, foi descontinuada. E talvez realmente o principal motivo tenha sido a falta de interesse dos clubes e também dos torcedores, porque é injustificável uma final entre Corinthians e Flamengo não terem ido sequer 3 mil torcedores ao estádio. No dia 22 de fevereiro de 2019, a CBF anunciou em seu site oficial que a Supercopa do Brasil estaria de volta ao calendário a partir de 2020. E os dois finalistas no regresso foram Flamengo, campeão brasileiro de 2019, e o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil de 2019. A sede da final foi o estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o grande campeão foi o Flamengo, que com facilidade venceu por 3 a 0. O time carioca ainda estava na vibe de Jorge Jesus, que revolucionou o futebol do time um ano antes, mas poucos meses depois estourou a pandemia, e o futebol teve que ser paralisado, com Jorge Jesus anunciando tempos mais tarde que deixaria o Flamengo e retornaria para Portugal. Antes de sua saída, ainda deu tempo do Flamengo vencer o estadual e a Recopa Sul-Americana. Após a saída do velho, o Flamengo não se encontrou mais, fazendo uma aposta pra lá de esquisita em Domenech Torrente, ex-auxiliar de Guardiola, mas com derrotas por placares elásticos, acabou demitido. Foi daí então que Rogério Senne, que estava no Fortaleza, foi contratado, e um dos grandes objetivos na temporada era a busca pelo bicampeonato da Libertadores, mas chegando apenas nas oitavas de final, acabou eliminado nos pênaltis pelo Racing da Argentina. Na Copa do Brasil, duas derrotas vergonhosas para o São Paulo nas quartas de final. Foi aí então que restou o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, fazendo campanha muito irregular, nas rodadas finais deu uma arrancada, e por obra do destino foi campeão brasileiro, mas com muita ajuda do Corinthians, que tratou de segurar o concorrente internacional no Beira-Rio na última rodada. O saldo final, mesmo com o título do Brasileiro e com outros menores no primeiro semestre, foi de uma temporada frustrante e com a sensação de que poderia ter sido bem melhor. A Supercopa de 2021 colocou frente à frente Flamengo, vencedor do Brasileirão, contra o Palmeiras, que havia vencido a Copa do Brasil, e a final única foi disputada no mesmo palco de 2020, o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em um jogaço com emoção para ambos os lados, o placar no tempo normal terminou empatado em 2x2, e nos pênaltis o Palmeiras teve a chance de ficar com a taça algumas vezes, mas com o Flamengo reagindo, converteu seis cobranças contra cinco, e foi bicampeão da Supercopa. Ainda no primeiro semestre, o Mengo foi campeão carioca, assim como em 2020, em cima do Fluminense. O Flamengo não teve bom início no Campeonato Brasileiro, ficando algumas rodadas longe do G4 e acumulando tropeços inesperados, e o resultado foi a demissão de Rogério Senne e a contratação de Renato Gaúcho. O início de Renato foi arrasador, com o Flamengo empilhando goleadas, mas na reta final das principais competições, o clube acabou eliminado de forma vexatória nas semifinais da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, foi vice-campeão brasileiro terminando 13 pontos atrás do grande campeão, o Atlético Mineiro, e na Copa Libertadores, mesmo passando com 100% de aproveitamento no mata-mata, na grande final diante do Palmeiras, acabou perdendo o título por uma grande bobeira de Andrés Pereira, que na prorrogação acabou escorregando e com o atacante Deverson fazendo o gol da vitória e do título palmeirense. O saldo foi de uma temporada cheia de altos e baixos, com o Flamengo não ganhando nenhum título de peso, como se era previsto. Como o Atlético Mineiro venceu tanto a Copa do Brasil quanto o Brasileirão em 2021, o regulamento da Supercopa prevê que o outro finalista seja o vice-campeão brasileiro, que no caso foi o Flamengo. Beneficiado por esse regulamento, o Flamengo marcou presença na final da Supercopa de 2022, que teve a Arena Pantanal sendo o palco decisivo. Em outra final pra lá de movimentada, Flamengo e Atlético empataram em 2x2 no tempo normal, e numa intensa disputa de pênaltis, o Galo confirmou o título da Supercopa ao converter oito cobranças contra sete. Na tríplice coroa de 2021, o Atlético teve o técnico Cuca no comando, mas não renovando, ele deixou o clube assumindo em seu lugar o argentino Turco Mohamed. O ano começou com a conquista da Supercopa e também do Campeonato Mineiro sobre o Cruzeiro, e a expectativa era de que o Galo repetisse ou fizesse algo parecido ao ano mágico de 2021. Entretanto, o clube foi mais um que sofreu da maldição da Supercopa do Brasil, já que na Libertadores acabou eliminado nos pênaltis pelo Palmeiras nas quartas de final, na Copa do Brasil foi eliminado de forma traumática pelo Flamengo nas oitavas, e no Campeonato Brasileiro, mesmo com a demissão de Turco Mohamed e com o retorno de Cuca, o clube sequer terminou no G4, já que a posição final foi a sétima, garantindo presença apenas na fase prévia da Libertadores. Definitivamente foi uma temporada para lá de decepcionante para o alvinegro mineiro. O Palmeiras foi campeão brasileiro de 2022, enquanto que o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil de 2022, e desta forma os clubes se reencontraram na final da Supercopa. O palco foi outra vez o estádio Mané Garrincha em Brasília, e novamente um jogaço para lá de movimentado aconteceu, algo que vem se tornando corriqueiro no retorno da Supercopa, um enorme acerto da CBF. O placar final foi 4x3 para o Verdão, com Gabriel Menino e o carrasco Rafael Veiga, construindo o resultado. Ainda no primeiro semestre, o Palmeiras foi campeão paulista, mas ainda assim sofreu um susto, já que perdeu o primeiro jogo da final para o modesto Água Santa. Na Copa do Brasil, o Palmeiras pelo segundo ano seguido foi eliminado pelo São Paulo, desta vez nas quartas de final. Na Libertadores, o Verdão, que sempre entra como favorito, conseguiu pelo quarto ano seguido chegar nas semifinais, mas tendo o carrasco Boca Juniors pela frente, foi eliminado nos pênaltis e deu adeus ao sonho do Tetra. Resta o Campeonato Brasileiro, onde até o fechamento desse vídeo já foram disputadas 26 rodadas, com o Palmeiras ocupando a quarta posição, 11 pontos atrás do líder Botafogo. Será que ainda dá tempo de buscar o título e amenizar a frustração nessa temporada? Eu acredito que o Botafogo será o grande campeão. Bom pessoal, e o que vocês acham disso? Será que realmente existe uma maldição sobre quem vence a Supercopa do Brasil ou tudo isso não passa de papo furado? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.